Eita, já estamos online? Milagre E string de Togumon, eee Hum... Vamos... Só... Recituar onde eu estava Acabei de lembrar onde eu estava A gente invadiu o Geyser Ah, você não está sendo muito complacente Hum... É... Um habitante humano, não é? Eu não queria trombar com você Humanos deviam viver quietos E aí você está Você quer... Os enfrentar tanto assim? Neste caso, lute com todos os membros que estão aqui comigo Não seria uma coisa boa para todos nós? Vocês já não brincaram bastante? Eita Ah... A... A... Senhorita do... Do Templo Hakurei? De onde você veio? Ah, então uma... Uma boneca não pode... Virar a cabeça dela Já que todos os membros estão aqui E não tinha ninguém... É... Guardando a saída Ah... Por que vocês humanos sempre vêm no meu caminho? Tudo bem... Eu aceito o seu desafio E aí todo mundo se espalhem Ela é muito boa em correr Ah... Que pena... E aí Nabi Já que você decidiu... Car seu nariz nisso... Que tal me ajudar? Vou nos separar e resolver esse incidente o mais cedo possível Eu vou por esse caminho Essas duas rotas convergem um pouco mais na frente Então nós vamos encontrar do outro lado Se a gente não segurar É... Aqui não tem nada Hum... Nossa, todo mundo curado, bonitinho Dessa vez você vai lotar só comigo Você parece desapontado Não acha que eu... Não pensa que eu não posso lotar só porque eu não tô com as outras duas E aí Começou o dia já bem Bastantes aventuras E é isso que nos aguarda hoje na aventura de Torromundo Bastante... Calpes não efetivos O Luna... Transformou o clima em Aurora Hum... Estamos bem usando a capa na frente A Luna foi enfraquecida Estou pensando... Eu acho que não faltam muitos streams para acabar o Torro Além disso eu vou fazer... Provavelmente eu vou fazer stream no sábado e no domingo dessa vez Porque eu vou estar mais tempo ali Quer dizer, né? Se eu... Eu tenho uns trabalhos da faculdade para entregar Depende, né? Se eu... Se eu fiz uns trabalhos bonitinhos já ou ainda não Ai 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 Por que tem uma pedra aqui Num lugar como esse? Por que? Ei, você tem que lotar comigo Eu vou ficar muito sério Já que eu sou a fada mais forte de todas Eu não vou te perdoar Mesmo que você chore Eu já devia ter... Eu só não comecei a fazer o... Uma apresentaçãozinha que eu tenho que fazer Explicando umas coisinhas de jogo ai KK Faculdade de videogame KKK Mas... É... Não vai demorar muito Trabalho em grupo Dá para dividir as tarefas Na terça-feira E depois disso Estou de férias Ficar de olho no... No Smash Bros... Que vai sair semana que vem Considerando que não seria uma má ideia Se eu quisesse... Sei lá Ir atrás de... Placa de captura Aí daria para jogar esses joguinhos de Switch No canal Nas streamers também Essa é legal para... Juntar mais galerinha nova, né? Falando em juntar galerinha nova Falando em juntar galerinha nova Eu notei que o canal já está chegando perto dos... Dois e quinhentos... Subscrib... 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 Louros Maneiro, maneiro Apesar de não ter muita visualização nos vídeos novos Eu gosto que está... Que cresce constantemente os subsclaim bests A fadinha de gelo e eu disse a mesma coisa? Ah, eu sou melhor do que ela Falando em fadinha de gelo... Aí está ela Tô com uma puta impressão que meu time tá overlive pra caramba Eita, mas a garota lutando lá em cima Onde está? Areimo... Destruiu-la Oi, oi Cerno É não, me lembro, mas eu acho que você é o humano de antes Você vai ser uma revanche do título de mais forte Agora vamos lutar justamente A gente de liberação de bonecas, Cerno Mas só porque eu... Esperava que ela fosse usar boa coisa de gelo Cerno, mandou Cerno Ela usa coisa de água Não sei, tem tipo gelo nesse jogo? Ou a Cerno é tipo água Isso não pode estar certo Tem até um quente e úmido aqui Que... Não pode usar meu poder Com um potencial mais forte Oh, você realmente... Conseguiu da última vez Eu fiquei super bravo por causa de você Dessa vez eu vou te bater bastante Gente de liberação Melancolia Ele vai da frente Ele vai da frente Erra, eu tenho uma pessoa Deu Ah, perdi de novo Melhor correr antes que eu seja mastigada Eita Conseguimos, Raiden Parabéns Você finalmente chegou Demorou tanto que eu fiquei cansado de explorar. Eu nem demorei tanto, eu acabei de começar a stream. Ficou 7 minutos de stream. Olha, não tem ponto de se mover tão devagar. É por aqui. Vamos lá em frente já. Por ali, né? Porque aqui é em frente. Ah, eu nem tive uma chance de acertar um hit. Droga, é impossível tentar derrotar a Reima. Ah, foi derrotado. Aqui onde eu tava. Ai, ai, ai. Ela realmente não tem misericórdia. É uma destruidora de sonhos. O que é isso aqui? Geleia, nevoi, nevoi, nevoi. PM25. Se o clima não estiver claro, dá o dobro de dano e remove o clima. Ok. Vamos ver esse tipo de técnica antes em pokémons. E aí, o M84. Posto 10% de chance de diminuir a SP DEF do inimigo. Pô, é esse, o Warpwood. Acho que é um tipo novo da expansão do Shard of Dreams. Mori a Shin-Shu. Aê, a bicicleta aqui dentro. Onde a Reima foi? Reima, 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 Reima. Será que tu foi pra cá? Não, não foi pra cá. Eita, o Reima se está cercado. Ah, eu me pergunto onde aquele espírito que você tinha foi. Ah, droga, essas fadas são irritantes. E? Ah, você finalmente apareceu. Não pode ler o Morro da Convegasa, né? Não tem como fazer nada. Eu acho que eu vou ter que te derrotar sozinha. Eita. A música é diferente. Ela é a líder da grande liberação das bonecas. Pelo nível. Começamos bem o dia. Ahn... Esse é golpe de fogo, por acaso? Seja lá o que foi. Ela é de luz. Vamos usar o golpe de darkness. Oh, oh. Finalmente, os tipos... Trabalhando ao meu favor. Você... Vamos usar o golpe de darkness. E aí, tem que usar o golpe de darkness. Não tirou muito. E me envenenou. Eu acho que se usar o negócio de... Terra vai dar super... Ou ela vai inventar cams. Vamos com o Kuru Mas sorte já foi Falta ser, não? Vento Nossa, a coisa ainda faz o favor de Dar um crítico Tudo bem, não sei, não Se eu usar um golpe elétrico, ela provavelmente vai morrer Errotei a medicina Ah, porque eu perdi? Ah, droga Não posso perder nenhum lugar como esse Tenho que ir me curar Estou bem aqui, você tem que ir atrás daquela boneca cesurã Agora Se você deixar ela por aí vai significar problema Ok, vamos para... Acabar Foi A fã de liberação dos... Está em todos os lugares, mas o que foi? Não queria que fosse tanto... Tanto problema Firme Corona O labirinto O labirintozinho Graças ao Sr. Ryuji Meu trabalho é fácil Mas eu tenho medo que eu ataque o visitante Bastante porque eu acho que eles são maliciosos Uma vez eu tentei me livrar da Sanae por essa razão Eeeh Eeeh, 1089 10% de Sanae diminuir a... Desstatuas... Componente Ninguém pode aprender Não sei se é uma boa ideia eu estar avançando assim A gente vai ter umas batalhas aqui Se você veio do centro do subsolo O fundo é muito quente e continue subindo Você vai sair perto da monta dos yokai Alguém correu por aqui bem rápido De onde eles foram? Eita A cratera Não vou montar ainda os yokai Vamos continuar Skill card de 54 Vamos fazer a coisa certa Me curar Eita 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 Se você quer passar deixa suas bonecas pro lado Eita 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 Tá, tá, tá O que você está fazendo com minhas bonecas? Não vou deixar você passar Ah, mas vai Esses lacaios que não tem nem Boneca evoluída Mole, tem que enfrentar isso Ah, isso é demais Recuar Que nem um Girassol Essas bonecas vão ser retornadas Na natureza Ai, ai, ai Estou sendo enviada de volta para a natureza Cuidado Cheio de gases venenosas Se aproxima se você tiver um Desejo de morte Pode ser Pode ser aqui os gases venenos Não Não mesmo Tem que descer Descer de novo Descer de novo Aonde Aonde estamos sendo levados Será que aqui é Será que aqui é O que é O que é O que é Aonde está O que é 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 O fato de eu ter encontrado essa itenadora Me diz no fundo que Ai, ai, ai é o que eu devo fazer em breve me diz que eu não posso securar exotic Minha análise já está complete Até agora é a hora de desmontar Dá uma olhada no mapa depois que acabar essa luta Acho que eu estou descendo do outro lado da montanha do Yopai Ah não Ah o poder foi... estava além da minha análise Desplêndido posso te customizar Ah é verdade É... Gap map Aí eu estou... Estou me aproximando da montanha do Yopai Estou aqui pelo outro lado Não sei se é o caminho certo mas eu estou indo para lá tipo o rejeito Só para... Lembrar que eu deixei uma coisa para trás Não sei se é mesmo Como o rejeito eu estou cansado Não sei se é mesmo Não sei se é que eu posso mudar Quanto só é no mais Que eu sou... Não sei se é um grande Então pela finalização Mas isso é realmente Era muito importante Porque eu trouxe os meus amigos Isso é próprio É verdade Como o rejeito Ou seja, não! Esses temas de música são todos versões emixadas dos próprios temas de Touhou, só que uma versão mais pokémonzada, será que você me entende de parecer jogo de pokémon de verdade. Puxa o meu reiim! Foi? Droga, foi baitado pela pessoa. Me ensinei minhas bonecas, minhas técnicas, derrote se você conseguir. Não. Não. Se derrotou, eles ainda precisam de mais treino, esses dias eu só tenho jogado Fate Gun Order, um joguinho de mobile da série Fate Stay Night. Tô dizendo que a história dele é pra um joguinho de mobile, até que é legalzinho. Tem uns eventos lá de Natal que tem tipo, um personagem que é super meio dark assim. Ah é, esse personagem vai ser o Papai Noel que vai entregar presente pra todo mundo. Eu acho engraçado isso. Pior que o personagem lá é bom como Papai Noel, entre alguns presentes bons. Aí a Sienna tem um evento que tem uma outra garotinha que também é meio dark assim. Fala, ah eu vou ser melhor do que o Papai Noel. E aí ela já tá vendo que, eita, que as coisas não são tão fáceis assim. A vida de um Papai Noel. E aí a Sienna tem uma coragem falsa. Coragem falsa. E aí a Sienna tem uma coragem falsa. Ah, já que a Sienna tem uma coragem falsa. Ah, já que você quer né? Já que você quer ser capturada, então você vai ser capturada. Eita, não vai me matar não É capturando essa tensha desgraçante Estou mais perdido nessas montanhas, cego um tiroteiro Eu vou achar as selvagens Ela reviveu por causa do level E M13 Adoro, adoro, adoro Não vou usar repel para esse Ali tem um cara que vai ser treinador Eu vi a sprint de liberação das bonecas indo para a área perto do jazer e da vila abandonada Eles estão fazendo alguma coisa errada de novo? Deu uma boa direção agora Eles precisam me encontrar Ah não Eba Sai vivo Ei, você é um treinador de bonecas? Solte essas bonecas Ela tem poder da naturezinha É, perdedores tem que soltar as bonecas Mas eu não quero Agora você entende, garota? O que você passa O que você passa O que você faz todas as pessoas passarem? Até a próxima Eu tenho bastante Porque pela outra Eu tenho bastante Porque pela outra Acontece Acontece As vezes tem aqueles caras aqui Que vestem umas caldas ai Maioriga 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 não é do cidadinho Os gatinho É, olha os gatinho Eu realmente estou voltando Então eu vou aproveitar É que é uma área que eu já passei Vou voltar tudo que eu tenho que voltar Ah não, a caverna não Deixa pra lá Vou usar o gap map Porque É uma luta opcional Mas eu deixei ela pra trás Só pra mostrar que eu agora estou mais forte que ela Dropou Suaco Acho que ela vai tomar um daninho bom agora Ou não Vamos trocar também Se ela trocou é porque Já vem besteira no meu nome Barreira sobrenatural Ah não Ah não Mude não Trocou de novo Sanai Vamos usar o golpe elétrico Boa Boa Bem pensado Agora vamos usar o golpe de água Enquanto ela usa protect Não Não Não, não Aumenta evasiva por favor Socorro Não 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 é possível Não é possível essa rajosa Ah só E aí Ah lá vem lá vem usar protect mais mude Já diminuí a evasão, pôs. Trocou. Ótimo. Vai embora. Agora. Apertei cinco vezes. Vamos usar coisa de absorção de energia. Eu acho que não é super efetivo. Não é. Nem ferrando, velho. Fazer golpes de vento. Vamos usar golpes de luz. Beleza natural. Ah, que ótimo. Beleza natural me matou. De novo a soca. Eeeeeee. Boa troca. E agora. Bom trabalho pro Guerrero. Bom trabalho. Você parece ser realmente forte. Me pergunta quando você crescer ou como você vai ser. Me desculpa, mas eu não vou te dar esse desejo enquanto ainda estamos no meio do incidente. Temos que resolver o incidente antes. Claro que eu não vou te deixar sair sem nenhuma recompensa por me derrotar. Esse item deve ser útil na sua jornada. O livro de combate. O livro de combate. Eu é... Eu gostaria que eu pudesse ajudar você a voltar pro mundo de fora. O livro de combate. O item inseguroso. É. Aaaaah. Ele aumenta XP. Ele é o famoso Lucky Egg do Pokémon. Valeu a pena ter vindo pra cá. O personagem. O personagem. Agora dá pra voltar. Tô montando o Zewkai. Era só isso que eu queria ver mesmo. Ah, é aqui que tá bloqueado por causa das mocinhas bloqueando a passagem. Então, a rota a ser seguida é para baixo. Temos cuidado pra não entrar nos matinhos. Eu vi uma... Criatura... Ser enfrentada ali. Não sei se eu já enfrentei. Oi. Ah, eu vou espalhar a verdade. A notícia chegou. Eu sou a notícia. Não foi uma boa matchups. Vamos trocar. A gente tem a resistência. Tá vendo? Tchau. Ai. Derrotado. Ah, eu fui derrotada. Mas um jornal com bias não reportaria um detalhe como esse. É, as fake news aí. Fake news na cara dura, assim. Posca vai falar no jornal, é o vencido ou o humano? Você vai ser jornalista hoje em dia, né? Ah, ah! Tm-40! Bastante Tm, não é, sério. Omg, Não foi dessa vez que você entrou na minha equipe. Dez vezes. Você pensava que podia passar de graça? Não, frente de liberação das bonecas. Sua cabeça, não. Suas bonecas são minhas. Ai ai ai. Tudo bem. Tomate. Acho que ela é fantasma. É. Você é fantasma, Yago. Minha cabeça ou minhas bonecas serão suas? Minha cabeça. Oh. Flago da neve. Já passamos por aqui. Lembrando os bons momentos. Tem um lugar aqui. Não sei se abre agora ou não. Vamos dar uma procurada. Vamos lá. Alive. Focavera. De gelo. Usos de Pokémon. Que é a dica número 1 pra... Resolver esses pozos rapidinho. A dica é... Resolva eles ao contrário. Ou seja, eu teria que... Um pra cá. Um pra cá e um pra cá. E aí. M70 eu sou isso. Parece que eu não posso passar deste gelo grande. Ok. Preciso de alguma habilidade pra quebrar o gelo. Será que só falando eu não quebro o gelo? Vamos lá, pra vida dos humanos. Vida dos humanos. Igual dos humanos. PM23. Vento Ladrão. Vento Ladrão. Rouba o item do inimigo pra mim. Tanto tempo. Eu não passo aqui. Espero que isso seja realmente o caminho certo. Tanto tempo. Acho que é. Acho que aqui temos... Coisas interessantes. Eu não fui ainda. Eu não vou perder por nenhum gabizinho. Eita. Não lembro se já... Já vimos a Yuka antes. Mas aí está ela. Bom trabalho, moça. Tua energia está quase brilhando. Eita. Você veio um longo caminho. Você está tomando conta dessas bonecas, Emerson? Você sempre pode voltar se precisar. Eu não vou voltar. Eu vou seguir em frente. E os mestres ser o campeão. Eu vou virar uma... Uma treinadora de bonecas demais. Vamos atar. Achei que era um garoto. Não é um garoto. Não é um garoto. Claro. Vamos bater uns alienígenas. Com o poder da China. Vamos bater uns alienígenas. Com o poder da China. Com o poder da China. Chuma de creda. Nossa cê, né? Eeeh, me compreendiu de novo, vamos dar o fone de novo, toque por favor, não! Ai, ai microfone de novo, desculpa! Aquec... Please, no! Hummm Olha o galo, isso que tá ficando escuro no meu quarto, eu tenho medo do escuro. E aí? Pronto, agora estou tranquilo. Tranquilo! Tá, tá. Derrotamos o Takumi. Se eu continuar tentando bastante, meus sonhos vão ver a realidade, eles vão. Quando eu crescer, eu vou ser uma grande treinadora. Agora é uma garota. Eita, quem é essa moça? Nunca vi na vida Desde que eu seja uma criança, eu vou continuar tendo minhas bonecas, certo? Mas um dia você crescerá Aí... Você não vai ter as bonecas Eu vim... esse... eu vim tão longe Vindo atrás de uma boneca Deve ter uma área de descanso aqui, eu vou curar ali e voltar Ah é? Tem área de descanso? Eu quero a área de descanso Eu quero a área de descanso Esse é meu lugar de treinamento secreto? Quem é você? Não, golpe de fogo não 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 Ah, aquilo? O desafio do dojojo? Isso não é um dojo. Ah, meu erro, então. Que diabos é você? Deixa eu ser SP aí, que eu sou o treinador. Hum, essa habilidade é boa, hein? Sou um ultra alto. E ela, aqui é o que eu passo o nível da procura. Ela não vai deixar assim. Eu tenho que ser mais forte. O inicial tem que ser mais forte. Ei, você aí, você está seguro agora? Minhas bonecas estão sem energia. Ei, pare de me atacar com suas bonecas, oi? Alô? Eu adoro água por aqui, é tão bonito. Não sei porque eu leio, às vezes, essas frases do NPC. São umas frases... Muito... Boa, Scrum. Boa, Scrum. Aquele nível que eu tinha. Não sei. Aquele nível de destruição que ela tinha antes. É sim. Provavelmente porque eu não estou usando os golpes que eu deveria estar usando, não. Agora tem... parece que tem item. Fada dançante. Um ataque normal que acerta critical hit com frequência. Poxa, ninguém aprende nisso. Pedra flutuante. Será que só é... Negócio para dar... para flutuar. Poxa. Poxa. Rota 5. Aqui tem... tem parado de ser área secreta. Mas com os bonecos nível 3 assim... Eu curto muito ficar aqui nisso. M96. Catastrofe. 10% de chance diminui a SP death do inimigo. Ninguém aprende nada. Por que ninguém quer aprender? Eles não foram ensinados a aprender. As pessoas tem que ser primeiras ensinadas a ter o costume de querer aprender. Eu depois... Prender mesmo. Aí vamos nós... Vamos ter uma melhor de 5 usando o poder das bolas ocultas. Ah não. Ela vai usar o meu poder contra mim mesmo. E eu usei um poder que não é bom contra ela. O Coroa virou do tipo lutador. Meu gol contra o lutador vai ser mais forte. Ou não. Ou não. Lá. 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 Se agachar... O que é isso? Isso aí é legal. Primeiro passo. E eu nem precisava ter entrado aqui. Eita, quem é esse? Tem algo que você precisa fazer ali na frente? Os treinadores de bonecas, e eu tenho que liberar as bonecas de todo mundo. Eita, eu tenho que liberar as bonecas de bonecas. Não tem nada além daqui, sério? Não sei se vocês estão dizendo que não tem nada. Eu tenho todo o meu direito de achar extremamente suspeito. Eu tenho todo o meu direito de achar extremamente suspeito. Eita, eu vou ganhar uma promoção se eu roubar os bonecos. Ah, mas não vai não. Eita, eu vou ganhar uma promoção se eu for. Aliás, você já conseguiu alguma promoção? Consegui nada. O canal aqui de Assistente Técnico. Continua o mesmo apoio de Assistente Técnico. Medalha do Campeão? Eita! Acabou o jogo, vou conseguir a medalha do campeão. Ah, isso é tipo King's Rock. É meu trabalho entrar no caminho daqueles que resolvem incidentes. Pera, o quê? A sorte que ela tinha fraqueza. Aliás, você sabe que eu estou brincando, né? Provor não leva isso a sério. Esse incidente é bem divertido, as bonecas são bonitinhas também. Esse incidente me fez jogar. Me transformar no treinador de... Dei bonecas. Ah, a Satoria que deu um... No último vídeo deu problema pra mim, porque ela estava usando o mesmo time que eu. Foi surpresa. Vamos trocar. Ah, não tem mais o Alala. Que tristeza. Essas fofinhas estão me dando tanto trabalho M26, vai ser uma TM que eu não vou poder usar 10% de chance de usar flint no oponente Oh, olha só quem pode usar Ah, meu Deus Agora eu sinto que a Kokoro vai voltar a ser a poder absurdo que ela era antes Esconderijo da frente de liberação das bonecas Hum TM621 Acho que eu fui no lugar certo Explosão de gravidade Poder diminuir seu cliente não está com o HP máximo Não Rafa pode aprender, mas não sei se esse é um problema Nohohohoho Nohohoho Pior coisa, se entrar no mal, eu tô achando que tem item e não tem nada. Isso, olha como eles foram bonzinhos dessa vez. Fecharam um caminhozão. Eu a passo no meio, porque eu quero enfrentar ela. Laranja! Éhm... Fui... Fui! Fui! Tchau, tchau. Eu devia dizer que só deixaria o chefe passar mais... parece mais legal, desse jeito. Olha, mamãe Zou. Mamãe Zou. Ela é um chefe secreto dos torros aí, mas não é muito velho. Porque eles gostariam de se transformar em outras pessoas e outras coisas. Ixi, acabam minhas... as coisas. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E parece ser tipo mais ocedental. Que tal com os doces? Por que a gente não tem um pouco depois dessa parte que nada? Tudo bem, né? Se você está me convidando para comer uns doces ou assim? O que é isso? Sacoia, faz um tempo que eu não vejo a Sacoia. Várias pessoas não aceitam meus doces e só continuam andando. Como eles estão? Ah, não percebi que tinha alguém curioso o suficiente para vir. Tão longe além de mim. Cheguei aqui, ó. E agora podemos descansar. Eu quero o dinheiro que os humanos têm, mas eles trabalham. É mais divertido jogar. Olha lá. A doçura dos humanos é deliciosa. Será que dá para fazer um doce? Uma sobremesa de algum jeito? Eita. Fadas são as melhores. Não tem como negar isso, né? Eita. Caralho. Viciado a uma fada. Por aqui tem tantas fadas e tantas brincadeiras. Não tem como negar. Eu vou mandar para fazer umas brincadeiras. Eita. É diferente que eu vou fazer uma roupa. Eita. 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 Mas as skill cards aqui que eu podia comprar... Infernal... Chuva gelada... Vamos ver qual que é essa... 10% de chance de paralisar o oponente. Acho que está tipo um tundra. A capa pode prender, mas não estou muito ofendido. Onde eu estou? É um gosto azulão. A minha cabeça dói só de... Graças ao miasma dessas... Margarinas... Não, não é margarinas. Lírios! Lírios! O que você pode fazer? A capa levou up. Ah, será que o veneno causado pelas floras... Ou pelas raízes. Raiz de Wolfs bem... O que seria isso? Que veneno que a gente estiver segurando É um Toxic Orb da vida Eu não vou deixar você de todas as pessoas passar E pra que a gente vai ir É um Toxic Orb da vida Ele é muito complicado A ter um Toxic Orb da vida A時候 vai a ter um Toxic Orb da vida Que ela é tipo a fada do inverno Faz mais sentido você ser tipo gelo do que tipo água pro inverno Pô, Corolla, 9 skill Nossa, arco de luz diminui o ataque Yes Ela tem mais roupas atual Então tem que ser as habilidades que estão em vermelho Ela não tá aprendendo muito Lê Heiki Heiki Sermão Eu bato nela e ela me dá um sermão e eu fico mais fraca Agora eu fico muito mais fraca Vou usar golpe de luz pra matar essa Ah não, outra com o Mood não Eu fui aqui, foi terminada Uma Gatama Uma Gatama Você aí que já jogou o Touhou Você me vê passando por um Por um campo de flores assim Já deve saber o que espera Tchau 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 Eu morro. Barragem de pedra. 80 de ataque. Ataque de reticão, reticão mais frequentes. Tô de boa. A cara já vindo. Não, eu quero ver o que tem pra... Espera. Estou andando em círculos, mas é pra um bem maior. Não era pra passar por aqui. Ah, oi, Madison. Eu sabia que você ia atrás de mim. Por que eu caso tanto problema quando eu amo as bonecas tanto? Ah, até agora... Aquele que... Não estava mostrando a moral era só os... Não foram humanos. Essas bonecas também pensam assim. Apesar de eu ser tratada como ferramentas. Eu... Entendo esses sentimentos dolorosos. Por isso que eu tenho que liberar essas bonecas dos humanos. Eita. E... Batalha... Um tema bem... Bem do mal aí. Opa! Droga... Se eu tivesse usado no primeiro turno... Não! Eba! Deu o flint! Eba! Deu o flint! Se eu tivesse usado... E claro... A Mokou... Pra me enfrentar... Mokou... Tem uma que eu sei o tipo fácil. Eita... Trocou a Mokou. Mandou a Madison. Hum, droga Tentar matar ela com a toca de prioridade Ae Bom trabalho Mandorrina, outra venenosa Não sei se eu uso a coisa de vento Ou se eu uso o outro bloco que é mais forte E não, foi um bom escolher, eu vou usar o outro bloco de vento Não, não, não Me queimou, me deixou o Dark Acho que com o Dark eu erro mais atacos Mas outro a menos, faltam novas Mocou de novo Droga, agora eu não Tenho ninguém pra trocar A capa morreu Vamos agora pro de terra Acho que vai dar certo Aí Não sei se o crítico ajudou Mas estamos bem Ih, uma Kokoro Ah, virou desculpador Ah não, esse é o GoFu Agora virou do tipo do vento Ufa, mas... Fui salvo agora pra dar... Eeeh... Eu sei que eu ainda tenho o vento chinês Mas eu só quero garantir que eu não perca essa batalha Eeeh... Ah, como eu não ganhei Mesmo que humanos nunca segurem as suas bonecas Não importa... É... O que é o mesmo Eles vão brincar com elas quando eles querem brincar E quando eles perdem os interesses eles vão jogar fora E o Kami disse pra... Fazer vingança nos humanos também Ah, esquece A frente de liberação das bonecas está desbangada E deixa sozinha E com isso Finalmente a frente de liberação das bonecas foi desbangada Mas... Antes de fugir Medicine falou o nome De alguém que pode estar por trás de tudo Saberemos... Quem é essa que... Ela disse o nome? Veja no próximo episódio Próximo episódio nada Porque este vídeo não acabou ainda Achou que ia acabar, né? Ganei! Bem que seria um ponto bom pra acabar Mas... Eu... Tô jogando mais pra... Pra... Continuar, né? Tô jogando em tempo definido Ao invés de fazer em questão de episódios Então... Tanto faz Fala que tem uma boneca de mage aqui Fala que tem uma boneca de mage aqui Quero ver Eu não tenho nada interessante Vai embora Oi, Terry Ah! Você deve ser realmente um idiota pra vira... Eita! Vamos bater... Não é Terry Vamos dar uma garota com ele O Dong! O Dong! O Dong! O Dong! O Dong! O Dong! Topper O Dong! O Dong! aqui. Let's go Pikachu. Ó, depois quero que vocês enchem o saco do Doug, que ele ficou reclamando do Let's go Pikachu, e no final ele comprou lá. Eu já falei no vídeo da semana passada que o jogo tá ok. Só não é muito pra mim, porque eu gosto mais de ver os pokémons novos, de capturar coisas novas, de não passar por tanto de novo. E, no geral, é esse aí, né? Derrote o mal, transforma flecha. Ai. OMG, você é por aqui. Eee. O que GPS significa? Procinamento de... ok. Mas não é o nosso GPS. E cavernas, eu adoro cavernas. Já me orei. Vamo fazer a coisa certa. Vamo fazer a coisa certa. TARAM! VOCÊ! O personagem torrou com as caudas mais fofas do mundo. Vai. Continua! TARAM! Você pode rodar os... Tem tipoackação, não. Porque eu sou destilhado, eu não procuro. Enquanto isso, procuraremos por itens. Não vamos achar nada, vamos voltar e decepcionar a si mesmo. Perdição, hein? É, saca. Perdição, se posso sair da minha manga também. Foi. Fala da Evange. Evangelina? Eu tenho três lames, será? Eba! Por favor, me leve com você. Só me seguimos. Me segue. Fantasma! Ah, legal. Não foi afetada. Eu esqueci aqui, olha. Meia fantasma. Eu e ninguém de fogo. Claro que eu tô pensando. Espero que isso não seja um problema mais pra frente. Por favor. Coeda de ouro. Tem 1848. Tempestade de joias. Olha, bastante gente aprende. Cara, eu acho que tempestade de joias é melhor do que a... O que será que ganha de sangue? Será que será que ganha de sangue? Não. Não, não parece que tá pra que errada para qualquer coisa. Eu posso ganhar isso aqui, porque eu tenho uma fonte. Não? Será que é uma fonte de sangue? O que é que ela é mesmo? Não, por favor. Não, por favor. Não, por favor. Essa fonteções é uma fonte de sangue de sangue, sim, por favor, esse trabalho. Cofi, cofi Nem sei porque eu to entrando nessa caverna, mas eu to indo Eu espero que não seja uma caverna opcional Pô, eu derrotei a líder da frente de liberação das bonecas Acho que não vai ter problemas grandes se eu vier pra cá Eita, mau buracão aqui Acho que aqui é o caminho certo Ali é com certeza o caminho certo Ué, é ideia de prata Acho que vou aprender a atravessar buracos também A fada é Jano Jano é um apelido que eu uso no Fate pra Jona Dark Jano 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 Aqui não ficou calmo. E aí Copa de fogo Fogo chegando no nível 60 Já que parece impossível brincar de uma coisa diferente Acho que eu estou em um nível bem ok É amigos, estamos nos aproximando do final desse jogo O que eu vou jogar depois? E caiu o mistério Quer dizer, uma das coisas eu já comecei Que é jogar mais partidos de Slay the Spire Slay the Spire tem umas coisas legais Tem que destravar os outros chefes Eu joguei com o coisinho que tem força O guerreirinho Aí tem mais dois Tem o robôzinho e tem o assassino O gameplay deles é bem diferenciado Deixa eu ver o meu mapa Estou aqui Essa caverna foi por onde eu passei Ok, ok Estamos nos aproximando do ponto Crucial Vamos ver essa nova habilidade Olha só Nada mal Nada mal Eles estão falando de um yokai Com os girassóis Com os girassóis Tem berry aqui? Tem berry nesse jogo Eita Jardim do Sol Não pegue flores aqui Vamos Gostei disso EMD Z9 Hum Tem bastante treinadores por aqui Fizer uma coisa boa se você vencer Vamos ver, vamos ver Porque vai ser a coisa boa do dia Isso é coisa de autoajuda, tenho certeza Eu não sei nada bom pra dizer Eu acho que você pode me ensinar alguma coisa boa Adeus, né? É mole essas fadas aqui Entradinha Vamos derrotar tudo Que eu possa Eu vou direto pra próxima área Vai você também Fada Himawari Himawari é literalmente a geração em japonês O nome da filha lá do Naruto A filha do Boruto com o Naruto A filha do A filha do Fly do Boruto Isso É M75 Doce e pesadelo Vamos mostrar pra eles Que é o doce e pesadelo de verdade Um O que é isso? Agora sim minha flecha de esmagar o mal vai... Eita! Acho que a Okoro tem fraqueza dupla isso, que não é possível. Esse Bion não foi pesado. Olha a Yuko! O que eu estou fazendo? Por que será? O que é isso? 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 Ali não tem nada. Parece ser um caminhozinho. Esse campo das girassóis é bem laberintozão. Não ajuda também o fato que eu estou indo atrás de todo treinador. O que é isso? Eita! O que é isso? O que é isso? Que frio na espinha é esse? Boa! 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 Derrotei Meriariariá! Meriariariariariá! Acho que chegamos ao fim. Tem aquela treinadora ali. Já que eu enfrentei todo mundo, não custa nada enfrentá-la também. É a treinadora, não as coisas selvagens. Que frio na espinha é um suporte. E até o próximo-o próximo. Tcherno! Vamos lá. Duas vezes. Agora é só acertar mais do que 3. Vamos dar uma Shaya. Shaya Labouf. Ah, parece que aquela pequena boneca perdeu. É uma pena, já que parecia que gostava tanto de brincar. Eu? Eu sou uma simples conselheira. Eu não participei diretamente na frente de liberação. Agora eu e você vamos botar os toques finais nesse jogo. Vamos lutar até a nossa força máxima. Eita. Mestre das Flores. Yuka. Por isso que eu estava falando dela o tempo todo. Ela vai trocar. Vou dar a prediction. Troca. Não. Por que ela não trocou? Troca. Morre. Yeah boy. Um já foi. Faltam dois. Mandou a Ellie. Por favor. Seja mais rápida. Não. Ela tem ataque de prioridade. Como eu não tenho ninguém de fogo. Vamos, Zara Kyoko. Horizonte insta... Ah, droga. Não afetou ela. Droga, ela parece ser resistente a todos os meus golpes. Eita. Ah, não. Eu acho que ela me deu um sufoco. Agora ela mandou a Yuka. Eu vou paralisá-la. Nossa, Cidene. Nossa, ela não parece ser... Ok. Aro giratório. Não. Vou ter que usar um revive aqui. Vamos usar primeiro... Uma cura dela. Uma senhorita ali. Agora vamos torcer pra que ela não morra em um hit. Aê, boa. Bom trabalho. Fiquei com vontade agora de dar um... Wi-Fi nelas. Mas foi isso aí. Ah, nós realmente temos um... Eu vou ter o gênio aqui. Foi realmente divertido. Já que a frente de liberação foi desbandada... Meu jogo também termina aqui. Com isso, tem alguma coisa a mais que você queira? Sobre um incidente das bonecas? Infelizmente eu não... Não lido... Com o incidente das bonecas. Foi apenas um jogo com a Madison pra deixar ela mais... Mais gentil. Se bem que... Não é como se eu tivesse uma ideia do que estivesse acontecendo. Tem uma existência... Trociosa sobre todos os lugares. Tal fonte pode ser ali ou ali. É quase como se fosse de um mundo fora de Genshok. Sim. Isso é tudo que eu vou te dizer. Todo o resto está só com você. Senhorita mestre do mundo de fora. O que é isso aí? Ah, oi. Ah, eu tenho o livro das bonecas. Ah, você está tentando procurar por outra pista? Não, não, não. É mais divertido se vocês fizerem isso sozinha. Ande para vários lugares, que tal? Ah, droga. Então... Nesta parte de hoje, a gente resolveu todo o problema do incidente das bonecas. Da frente de liberação. E agora, depois dessa luta aqui... Não, primeiro eu vou checar uma coisa. A primeira coisa que eu vou checar é o mapa. De novo. Para me situar onde... Para ver onde eu estou. Ver onde eu estou indo também. E aí, o mapa está indo também. E aí, as luta do ano. E aí, a gente está indo também. Eu vou chamar o oponente O Kuro pode aprender Não sei se compensa ou não Deixa eu ver o mapa que eu já estou enrolando demais Na rota 7 e depois eu vou cair na rota 6 de novo E aí eu vou ter que ir atrás do incidente A localização do incidente depois Já passei por bastante lugar aqui Ok, eu fiz uma oferenda Ok, eu fiz uma oferenda Não sei se isso Traz alguma coisa de novo assim Vamos lá Eu vou jogar mais um pouquinho Até a parte do... Até eu volto pra rota normal É a próxima vez que eu for jogar Se vai ser sábado ou domingo Ou só na quinta-feira que vem Aí eu posso colocar mais... Fazer uma busca mais precisa Pra verdadeira localização do Incidente Eita Coisinha falou que vai calar minha boca Não Não Acabou 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 a super prisão da O golpe de luta O laranja É tipo fogo Não Que gole Que gole E aí a nevoa entra Vamos ficar estendendo mais do que já Está estendido Deixa eu fazer uma coisa Que é, dá o Tem o XP para o kagero Se não Achei que ela ia me enfrentar Ninguém mais quer me enfrentar Uma boa escolha Esse quer me enfrentar A cima virou a tempestade de poeira Eita Com licença E primeiro passo que eu Minha amiga foi morta E tá levando tempo pra voltar Tô brincando com as bonecas Porque não tem nada a fazer Tô considerando seriamente Que minhas escolhas De seguir até o fim E foram boas escolhas Mas a gente vai continuando Porque promessa é promessa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rota 5 minuto e 9 Rota 6 Aqui é Aquele lugar que a gente passou Hoje mesmo Então Aproveitando Eu fiz a volta completa Na volta aqui Antônus que itens Aí eu vim Entrei na caverna E saí aqui Então Próxima vez Sair Procurando Eu acho que eu me lembro Onde que era O lugar que eu tenho que ir Mas eu vou dar uma procurada aí Pra finalmente resolver O incidente das bonecas Acho que agora vai acabar Talvez assim Talvez em uma ou duas Duas vezes mais E nos vemos aí Até mais